No último sábado, dia 25, o Motoclube Xinguara fez uma grande festa. O evento, que reuniu motociclistas de várias cidades da região, foi para comemorar seu segundo aniversário. A concentração aconteceu aqui neste hotel, onde os motociclistas participaram de um café da manhã antes de realizarem uma motoada pelas principais ruas da cidade. Dezenas de motociclistas de várias cidades aqui da região irão participar dessa motoada daqui a pouquinho, a gente conversa com o doutor Cícero Salles, que é um dos coordenadores, dos organizadores deste evento aqui do Motoclube em Xinguara. Doutor, a expectativa para daqui a pouquinho iniciar essa motoada e a quantidade de participantes atingiu a expectativa de vocês? Na verdade, superou a expectativa. Nós estamos com mais de 200 inscritos. Tem toda uma programação? Tem toda uma programação. A gente vai fazer a motoada daqui a pouco. É um desfile das motociclistas pelas principais ruas da cidade. Depois a gente reúne para um almoço. Em seguida vai começar a parte festiva, vai ter um DJ. E às 16 horas uma banda de rock vai tocar. A gente está... A Xinguara é conhecida historicamente pelo desenvolvimento da agropecuária. A gente vê muito falando do gado, do sertanejo. E aqui hoje a gente está diversificando um pouco a cultura para a Xinguara. Estamos trazendo um rock, estamos trazendo um evento de moto, de alta cilindrada, com organização, com as pessoas que estão... São amantes das duas rodas. O Renato Garcia é lá da cidade de Redenção e também veio participar das comemorações no segundo aniversário do Motoclube aqui do município. A moto dele, James, a moto dele é aquela maravilha. Que moto é aquela, Renato? É uma super tenereia 1200. Esse amor por duas rodas. Ah, isso é de infância. Você já nasce com isso, acredito eu. Eu já gosto de moto desde que eu entendo por gente. Eu ando de moto, eu gosto. E vai, isso vai só aprofundando, né? Você vai aperfeiçoando, vai crescendo, vai envolvendo. E é sempre assim, isso não sai, tá no sangue. Quem gosta de moto, gosta de verdade, né? E você já fez longas viagens de moto? Já. Viagens de 1200 quilômetros, 1400, a gente faz sempre. Como é que é a sensação, Renato? É muito bom, a liberdade, né? Moto é uma coisa que te dá liberdade, aparentemente, né? Que você tem que ter muita responsabilidade, mas você não deixa de ter liberdade. Você tá com o vento na cara, como se diz, e é muito bom, né? É gostoso. E olha só, Celso, durante essa cobertura aqui do segundo aniversário do Motoclube Xinguara, nós descobrimos que o doutor Saldanha também é esportista e amante de duas rodas. Estava parado há algum tempo, né? Porque assim não tem muito tempo pra andar. E algumas vias aqui da região, sabe? As rodovias não são muito boas pra andar. Então, os horários que eu disponho são poucos. Mas, pra dizer, a primeira coisa é andar com segurança, andar com todos os equipamentos, né? Dentro da lei, como se pode dizer assim. E esse momento é importante, que é um momento de confraternização, né? Daqueles que gostam desse esporte, né? Que vêm de várias cidades. Poder, posso dizer assim, amantes mais do que eu, né? Porque já faz isso há muito tempo. Muito embora eu já há muito tempo curta e ando em motocicleta. Mas é assim, é bacana também pra cidade de Xinguara, né? Dar visibilidade e demonstra que tem um pessoal aqui que gosta disso, né? E que também leva o nome da cidade. É muito bacana esse encontro aqui, a organização. É a primeira vez que eu participo e espero que tudo ocorra bem. O seu Carlos Soares, ele é de Gurupi, veio rodando nesta moto até Xinguara para participar desse encontro de motociclista. E lá ele é advogado, né, seu Carlos? Advogado. Sou advogado, tributarista e empresarialista. E aproveitamos o final de semana pra curtir esse estilo de vida. É um hobby. É um hobby. Participamos de vários encontros pelo Brasil afora. Então, sempre que temos oportunidade, estamos rodando. Você rodou quantos quilômetros até Xinguara? 700 quilômetros. Essa é uma Triumph 1050 cilindrada, estilo Big Trail. É uma das motos top considerada estradeira. Então, assim, pra uma viagem como essa, ela é super confortável? Super confortável, extremamente rápida também. É uma moto completa. E essa paixão por duas rodas já veio de muito tempo, né? Eu tenho 32 anos que sou motociclista. Sou motociclista desde 86. Eu acho que está no sangue. E com 52 anos, ainda tem muito chão pela frente, né, seu Carlos? A próxima programação é Machu Picchu, junto com a esposa, possivelmente, o ano que vem. É um sonho. É um sonho. É um sonho. É um sonho. É um sonho.